Fala galera do YouTube, quem fala aqui é o Vinci, trazendo mais um vídeo E aí galera? E aí galera, quem fala é o Diego e eu estou pra um vídeo com o Rodrigo também E aí, com pessoa? Beleza, e quem fala é o Iago, mano? E aí, com pessoa Ô Fran, faz o teu pau ao ar pra galera Que diabólico Que diabólico Ó, já começou aqui Agora vamos meter balas Vamos meter balas Vamos meter balas Ô, louco, agora eu sou o pau pretário, eu estou zoando, é o Rodrigo É o Rodrigo Rodrigo, cara, eu estou atrás de você, eu vou te pegar Pega, pega Vou pegar o... quem tá aqui? Rodrigo, eu pego Eu peguei o Fran Eu peguei o Fran Eu peguei o Fran Olha bem pra minha cara, cara, eu fiz uma coisa Olha bem pra minha cara, Diego Presta atenção no que eu vou te dizer agora Eu tô quebrando o ônibus, eu tô quebrando o ônibus Eu tô quebrando o ônibus Eu tô quebrando o ônibus Pega o Iago Eu sou o pegador Peguei o Rodrigues Não Agora é o Fran É o Fran que pega É o Fran Sai Eu quero dançar também, quero dançar Mas não vai Sai, Fran O Fran também pega Ah, eu ia dar palmas lentas na língua Bom, galera, vamos pra onde? Vamos... Torre torta Não, vamos... Torre torta não Vamos... Vamos... Via do Varejo Via do Varejo Vila do Varejo Calma, eu vou marcar a Vila do Varejo Ô, vem já Ai, eu vou ter que parar Gente, eu vou ter que sair da partida Por quê? Por favor Você tá aí, gente? Você vai voltar? Ah, tá Ô, gente, eu tenho que sair, tá? Vou... Tá Eu vou... Ah, mano, bem na hora que eu tava gravando Ô, gente, agora uma pessoa vai sair da partida Eles não vão poder mais falar Só uma pessoa que saiu Trouxe Tchau Tchau e... É, eu vou sair Tchau Desculpa, gente, mas uma pessoa saiu Ô, Fran, eu tenho uma arma pra você Não dá pra conversar com ele devido a um erro De conexão Ué? Sei lá É como se ele tivesse mutado Só que a gente não mutou Ele É, eu não mutei ele Agora saiu Agora é só Uma pessoa morreu Agora saiu você, Iago Que vamos falar Né, Iago? Aprender Vamos lá logo pra safe Antes que matem a gente Verdade Pelo amor de Deus Estão eliminados O Fran e o Rodrigo estão eliminados da partida Porque um saiu e o Fran não consegue falar mais Velho, eu tô indo pra safe Não sei, cara Também vou ir Pera Não, tá longe Eu queria ter o jump O jump Eu tenho Eles tem o Mr. Legado Mas acho que é do nosso time Eles tem o Mr. Legado Porque eu vi o Mr. Legado voando aí Oi, Iago Você vai em campos fatais, então? Já que você vai pro safe Vou ter que passar lá, né? É E o melhor disso daqui Que a gente encontra amigos Pô, mano Eu tinha que ir lá Mas sou nebuloso, mano Porque lá tem bastante baú E quase ninguém vai lá Só três pessoas estão lá, mano Pô, mano Ele vai ficar fudito, mano Fica fudito Vem cá, Su Tô te esperando aqui, velho Tô indo Nossa, eu tô na frente da safe Vamos, a gente A gente já tá praticamente na frente da safe Sim Olha quanto airdrop Nu Tinha que vir e desce pra gente, né? No mesmo lugar, imagina Agora a gente já tá literalmente na cara da safe Praticamente Aí vai ter arma, eu acho Que eu vi uma arminha aí Eu vou pegar Olha essa escopetinha Eu não curto essa arma Você esqueceu de pegar o negócio É Ai Vamos ver se tem item lá em cima Vamos ver se tem item lá em cima Ou já vasculhou Vasculhei ainda não Não tem as armas muito boas aqui não Arma normal Vou pegar as munição, então A gente sai correndo Ai, ó O Ziraldo tá lá O Ziraldo tá lá atrás, velho Cadê o Ziraldo? Nossa O Ziraldo tá aí, ó Vou ver se tem outro baú aqui, velho Sim Você não pega as munição, Minha Tá cheio de munição Caramba, que que é aquilo ali? É uma guerra de bazuca, eu acho, mano Aquele negócio azul ali Onde? Ah, aquele negócio azul é onde vai cair o airdropion Onde vai ter arma dourada Então vou ficar lá, velho Daí vai cair um balãozinho E esse balãozinho vai cair no chão E daí a gente pega Mas a gente vai ter que tampar Porque muita gente vai pegar esse airdrop E daí ganha Arma direta dourada Aqui vai cair uma dourada, ó Já fecha Ah, não Ele vai quebrar Ai, meu Deus Tão atirando Ah, não Tão jogando bomba Pega aí, Yago Isso, buscar Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Não Eu peguei aqui, ó Arma dourada Ai, a arma dourada tá comigo Travlei todo mundo Agora eu vou arrumar Mas o que é isso? E acho que o Pronto tá morrendo, né? Tá Ai, segura Ajuda Ajuda Pode ir Quem é que tava te matando? Ninguém Eu só rodei uma bomba no chão Tem demência, mano Tem demência? Você não tem nada aí pra procurar, velho? Tenho, vem aqui Não, velho Daí, mano Aqui Aqui, ó Ah, atrás Atrás Ah, agora o cara pegou Yago Não, o cara pegou Eu joguei no chão Eu tentei pegar Se o cara pegou antes Eu tenho outro aqui, Yago Caramba Eu tenho outro Yago, vem Tô te seguindo, velho Não, esse não é eu Eu tô atrás de você Vê o nome Vê o meu nome Vê o nome Agora Aqui, ó Tá bugando aqui um pouco Vou pular também Eu vou pegar Vou pegar essa arma de bomba Que eu gosto de arma de bomba Airdropa Por pouco você não me lança uma arma de bomba Isso é muita sacanagem Agora, se for em frente, eu não, velho Como é que eu sou retardado? O seu amigo matou um Eu vou pegar essa madeira Quem tem? Óbvio, mano A madeirinha é boa Rodrigo e Giraldo foram pra vala Verdade Rodrigo, não diria que ele foi bem pra vala Sim, né? Por quê? Eu acho que a mãe dele obrigou ele a fazer isso É, obrigou Porque ele não sairia de lá Ele ficaria o dia inteiro jogando Se pudesse Oh, caramba Cadê o tema? Eu tô aqui com meus outros amigos Matei um Matei um Ô, velho Meus amigos aqui são muito bons Porque o único lugar que tem em porta Tem uma armadilha Conhece eles? Não Seus amiguinhos Sendo que você não conhece eles É, ué? Ué? Pé de amizade? Não Caramba, velho O único jeito que subia aqui é passando É passando Pela armadilha Ou não? Ué, a armadilha mete em cima Mas se seus amigos botarem a armadilha Você não morre Só morre a pessoa que for lá e a inimiga Daí morre Ô, louco, velho Eu tô voando muito Tô manjando, hein? Cheguei Tá, tu não morreu Não morreu Não morreu ninguém Tão atirando aqui pra tudo que é lugar Cara Mano, tem um cara que ele pega e se mais pra matar todo mundo Eu peguei uma arma laser multidupla Silenciadora Que passou De 52 a 1 vezes Boa, e aí? Que faz Trá, trá, trá Cheguei Cadê o Yago? Ah, o Yago que saiu Eu não saí não Ah não, eu saí, ó Oi, Yago Aqui, ó Ô, velho Eu sei Eu tô chegando aí Pela trilha de óculos que eu fiz Cadê você, Yago? Eu fiz uma trilha Caramba, você não tá ligado lá em cima? Você tá ligado? Acabou de cair, velho Deixa eu ver Deu sorte que quase não tem montanha Mas as montanhas não são tão altas como antes Caramba, velho A gente tá bem, agora que eu percebi A gente tá bem no centro da... Deu sorte... Deu sorte que... As montanhas tudo na tempestade Deu ninguém pôs na montanha Isso é bom Os deles tem menos senso de ganhar Ó, ninguém vai te atingir Se você ficar pulando, você sabe, né? Aqui, ó Uuuuh Se você ficar tipo assim Com o paraquedas e ficar pulando Aqui, você já tá ganhando Como que alguém te atinge Sendo que toda a mina você tá em movimento Tem uma minigun aqui Quer uma minigun, mano? Ô, Yaga Ah, deu Minigun? Minigun? Eu quero Eu não cutei direito Aqui, ó Ô, velho Não pode passar velha pros caras virem, não, mano Aqui, ó Peraí, não dropem, não Deu Pronto Vem cá, aqui embaixo Aqui embaixo Aqui, ó Minigun, minigun, minigun Olha o que eles fizeram Olha o que eles fizeram Olha Eita Eita Eu fui Eu também Eu também Oh, louco Eu, eu quebrei eu Tchau Vamos Vamos Como é, malas Caramba Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Mas eu tô ouvindo barulho, né, diabo? Caramba, mano. A gente vai vencer, velho. Olha a quantidade de construção que tem lá, mano. Oh, eu sabia que a gente vai vencer. Sim, eu até... Oh! Mas é tudo bom. Nossa! Destruiu os negócios. Opa, calma aí. Eu não sei o que construir, mas eu tô pensando em construir uma base aqui em cima, ó. Aqui, ó. Ah, nem precisou! Vitória! Primeira vez que eu estou vendo, cara! É, Vitória é um... Hashtag 1, Vitória Royale! Bom, Vitória! Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E fui!